Cara, música é tudo pra gente, né? É clichê a gente falar isso, mas realmente é tudo... Dom Maria deu uma ajuda, né? Minha mãe que incentivou a gente a montar a dupla, p***. No começo, a maior dificuldade nossa é que realmente ninguém acreditava na gente. E ninguém acreditava mesmo. Fala, galera do Filter Brasil, aqui é o Diego. E aqui é o Victor Hugo, que tá começando o quadro Filter com o Diego e o Victor Hugo. E a gente contando um pouquinho da nossa carreira, das curiosidades que a gente tem na nossa vida pessoal e profissional. Então, vem com a gente que tem muita coisa boa. Então, meu nome é Diego Félix, sou natural de Brasília. Eu tenho 35 anos, sou canceriano. Meu nome é Elias Anderson de Souza. Meu nome é Artístico, que é uma homenagem que eu fiz pro meu filho. E aí, gente, quando a gente começou a dupla, eu o Diego, meu filho tinha acabado de nascer. Sou sargitariano, tenho 32 anos de idade, cantor, compositor. O que mais que eu sou? Chato pra caramba, né? Sou chato. Cabeça dura pra caramba também. Desde quando eu me entendo por gente, assim, na adolescência, o que a minha brincadeira preferida era cantar. Então, era fingir que eu tava cantando, que eu tava fazendo um show e tal. A minha preferida é jogar bola, brincar com a galera na rua, bandeirinha, o que que esconde. Ah, né? Tinha esses rolês de brincadeira, né? Antigamente. Hoje não tem mais, né? As coisas que passam na cabeça, ou é cantar, ser cantor ou ser jogador de futebol. Eu até comecei a tentar alguma coisa com o futebol, mas não deu muito certo. E eu vi que o lado musical já falava mais alto. É muito mais do nada, perna de pau. Eu até jogava bem, cara. Diego foi pra Uberlândia muito cedo. Ele se encontrou num estúdio, onde eu ensaiava com um grupinho de pagode que eu tinha na época. E aí, ele tava ensaiando com uma outra banda lá. E aí, eu encontrei ele e a gente virou amigos. Chamei ele pra tocar comigo, porque ele tocava guitarra e viola muito bem. A gente se aproximou, começou a tocar no meu grupo de pagode, na época. A gente ainda tava pagode, você tem uma noção, antes do sertanejo. Bem diferente, né? É, e aí a gente se conheceu e de lá pra cá a gente viveu música praticamente sempre, né? Desde quando a gente se conheceu. Então a Maria deu uma ajuda, né? Minha mãe que incentivou a gente a montar dupla, cantar eu e ele como dupla. Porque antes a gente só ensaiava pra fazer a sua pagode. Então a gente resolveu passar pro sertanejo. Primeiro show a gente fez junto com a banda que eu tocava. É. E você também trabalhava. É verdade. É porque a gente trabalhava numa banda. O Diego era guitarrista e eu era hold do Diego. Do Diego assim, né? Da banda ali e tal. E aí o primeiro show que a gente conseguiu fazer foi uma abertura dessa banda. Os caras deixaram a gente fazer a abertura e a gente pegou e foi cantar. Não lembro a cidade, era perdiz, né? É. E foi bem engraçado que a gente acabou... Acabou o show, foi mandado embora do verco. É, foi mandado embora e a galera que queria tirar foto com a gente, viu a gente lá, um carregando a guitarra, outro carregando teclado. Essa cena mesmo. É verdade. Que acabou o show e eu até coloquei o moletom no casaco, me coloquei o mané e fui trabalhar. Foi querem tirar a foto e aí? E a gente trabalhando, mano. Porque no começo a maior dificuldade nossa é que realmente ninguém acreditava na gente. E ninguém acreditava mesmo. É verdade. Só a gente. Eu acho que o que mais motivou a gente foi isso. Aí eu comecei a compor, que eu sou compositor, o Diego também, e eu comecei a fazer algumas músicas legais. A galera começou a querer gravar essas músicas. Falei, cara, tem um caminho aí. As pessoas estão desacreditando, mas vamos acreditar que eu acho que vai dar certo. A gente vem do primeiro DVD gravado em Uberlândia. Ali já era um grande sucesso pra gente. A gente tava gravando um DVD, o primeiro DVD do Diego Vitor Hugo. A gente conseguiu cinco participações nacionais. Como Henrique Juliano, Maia de Marais, Gustavo Lima, Bruno e Marron. Então já era um DVD bem encorpado, né? Uma carreira que tava começando assim, mas bem encorpada. Tem uma fase, uma virada de chave que eu considero, que é a partir da música Infarto, que ela veio no segundo DVD. A música foi a nível Brasil mesmo, tocou no Brasil inteiro. Foi top 1 em várias plataformas. Ela fala mais ou menos assim, ó. Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago. E o peito tá doendo, tomará que seja infarto. Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior o estrago. A gente acabou de lançar, na verdade estamos no processo de lançamento de várias faixas de um DVD, de um último DVD que a gente gravou. E dentro desse DVD tem algumas músicas que a gente acredita muito. A primeira foi Facas, que é um sucesso hoje, né? Um grande sucesso do Diego Vitor Hugo. E a gente lançou recentemente uma música que a gente acredita muito. E ela cresceu muito no repertório. Enfim, é um grande sucesso do Diego Vitor Hugo, chama Desbloqueado. Você tem que escutar ela bem, prestar atenção muito na letra dela, assim. Se você prestar atenção, você já viu o filme ali na sua frente. Você vai se desenhando inteirinho ali, sabe, acompanhando. E no final, ela tem uma surpresinha ali, que se você realmente não prestar atenção, você se perde um pouco na história. É um pouco doido, né? Só que é uma história ao mesmo tempo triste, mas é uma história triste, muito gostosa de se ouvir. Ela consegue dar sequência à nossa maneira romântica de interpretar e de cantar. É uma música que dá sequência a um trabalho romântico de Diego Vitor Hugo e que a galera vai curtir demais, eu tenho certeza. Desbloqueado. E aí, ficou curioso pra saber o desfecho dessa música, da nova música do Diego Vitor Hugo, Desbloqueado? Corre lá na sua plataforma de streams preferida pra escutar Diego Vitor Hugo, Desbloqueado. Ô, galera, não perca tempo não. A moda é muito boa, né, Vitor? Sofrida demais. Cara, a música é tudo pra gente, né? É clichê a gente falar isso, mas realmente é tudo. A gente vive música 24 horas por dia. A música mudou nossa vida pra melhor, né? Em vários aspectos, cara. Hoje a gente consegue cuidar da nossa família, né? Dar um suporte bacana pra nossa família. Aquele sucesso que a gente sonhava lá atrás, que hoje a gente conquistou e que hoje a gente tá vivendo, sentindo na pele, desfrutando dele. E tudo isso através da música. Então, somos gratos demais e apaixonados pela música, por viver de música. Falou tudo, meu parceiro. Sabia que você ia falar isso? Não precisa de eu falar mais nada. Muito bom. E é isso aí, galera. Um bate-papo gostoso aqui no Filter. Apresenta, né, não, Diegão? Pois é. Mas infelizmente chegou ao final. Tudo que é bom dura pouco, né? Foi bom, né? Foi um bom compartilhar. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais do Diego e do Vitor Hugo, tá bom? E você pode continuar acompanhando a nossa carreira, seguindo a gente nas redes sociais, nas plataformas digitais, streaming, tudo que você tiver de música aí. Coloca Diego e Vitor Hugo aí como seu favorito. Não esqueça de entrar no canal, ativar a notificação, o sininho lá. E é isso aí. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto e misturado. Tchau. 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 Tchau.